É, é, pônei, pônei, libera aí, mano, libera geral Pônei Produções, daquele jeito Mica na batera Uh, estourou, mica Tão copiando já, pedal de quatro Sucesso! Brisou, brisou, brisou Brisou, brisou, brisou Brisado É sucesso É sucesso Ela me via de bike andando pela rua Sem um real no bolso, todo dia na madruga E agora de nave ela quer dar moral Faz coraçãozinho, manda beijinho, mina que cara de pau Noventa por cento dessas moleque é do dela e ontem tu tá comigo Só cola com ti, bolo em Produções, daquele jeito Mas como eu sou folgado, eu vou te dar Bora churro, porra, tô joridicho Poxa Te leva pra casa na madrugada Pica na bunda da interesseira Pega na facoteira É sexo a noite inteira Pega na facoteira É sexo a noite inteira Vem que vem Pica na bunda da interesseira Pega na facoteira É sexo a noite inteira Pica na filha Ah Qui na flamiguista Pega na facoteira É sexo a noite inteira Uuuu Quem é flamiguista bota a mão pra cima Ei Vai 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 Uh Jon Jon O menino da legada furieux E ela me via de bike andando pela rua Sem um real no bolso todo de Lanche do filhão tá comigo Meu amigo palco isso, daquele jeitão Te leva pra casa Zero hora, bola Flávio Um dessas moleque é tudo interesseira Só cola contigo se tem grana na cadeira Mas como eu sou fogado, eu vou te dar moral Te leva pra cá Galão tá tudo, Anika design Tamo chegando devagarzinho daquele jeitão Fica na bunda da interesseira Pegar na pacoteira É sexo a noite inteira Fica na bunda da interesseira Pegar na pacoteira É sexo a noite inteira Vem que vem Fica na bunda da interesseira Pegar na pacoteira É sexo a noite Fica na bunda da interesseira Pegar na faco Me diz como é que você tá Sucesso nosso Olha a Kelly, olha a Kelly chegando aí ó Vem com a brisa A Kelly pegou chifre e brotou aqui no bailão A Kelly pegou chifre e brotou aqui no bailão Tá na disposição com ódio no pepecão Tá na disposição com ódio no xerecão Olha o que ela faz pra aliviar sua pressão Olha o que ela faz pra aliviar sua pressão E desce e sobe com ódio no xerecão E desce e sobe com ódio no xerecão E desce e sobe com ódio no xerecão Vai mamar o rique, o produtor, o segurança Vai mamar o rique, o produtor, o segurança A Kelly pegou chifre e brotou aqui no bailão A Kelly pegou chifre e brotou aqui no bailão A Kelly pegou chifre e brotou aqui no bailão Tá na disposição com ódio no xerecão Tá na disposição com ódio no xerecão Olha o que ela faz pra aliviar sua pressão Olha o que ela faz pra aliviar sua pressão Olha o que ela faz pra aliviar sua pressão E desce e sobe com ódio E desce e sobe com ódio Que que é isso? E desce e sobe E desce e sobe com ódio Eita Kelly tá muito pesada Jogando a buceta na porta Vai mamar o rique, o produtor, o segurança Vai mamar o rique, o produtor, o segurança Vai mamar Chegou abrisado Vem! Me diz como é que você tá Música Ei, pau mole Ei, pau mole Ei, pau mole E diz que é o fodão Mas na hora H, piu, piu, não sobe Ei, pau mole Ei, pau mole E diz que é fodão Mas na hora H, piu, 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 não sobe Ei, pau mole E diz que é o fodão Mas na hora H, piu, 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 não sobe Ei, pau mole Ei, pau mole Ei, pau mole E diz que é fodão Mas na hora H, piu, 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 não sobe Ei, pau mole Ei, pau mole Ei, pau mole E diz que é o fodão Mas na hora H, piu, piu, não sobe Ei, pau mole Ei, pau mole Ei, pau mole Ei, pau mole E diz que é o fodão Tu não era o fodão, bebê Ei, pau mole Ei, pau mole Ei, pau mole Em nome de Danica Design Hexagonais, ré Ei, pau mole Ei, vá Me diz como é que você tá